Eu já deitei no seu juros doce, 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 oce, doce, faz o que danada é isso hein, tete, 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 vamo liga assim ó Lourde Cedias Vambora, se prepara, sextou, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Dá pra o meu coração, esse baile dá uma uva Bebê, fica louco, depois vem jogando, amor Nossa que maneiro, esse baile dá uma uva Parece piranhona da quinta jogando a bunda Mas tão bem louca sem saber o que fazer Deixa eu parar novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Nossa que maneiro esse baile tá uma uva Parece piranhona da quinta jogando a bunda Mas tão bem louca sem saber o que fazer Se prepara, novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai E segue o J.D.M. na produção Galera do Ceará da Bahia, tomo junto Vambora, se prepara, sexto Então vem, hoje eu tô solteiro Então brota aqui neném Dá meu coração, esse baile dá uma uva Bebê, fica louco, depois vem jogando a boca Nossa, que maneiro, esse baile dá uma uva Parece piranhona, daqui tá jogando a bunda Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara, novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Nossa, que maneiro, esse baile dá uma uva Parece piranhona, daqui tá jogando a bunda Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara, novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Isso é DJ Tmm Onde ela passa, todo mundo fica olhando Contei conquistador, no bairro tá arrasando Quando o DJ manda, vem fuma linda preta As novinha de 17, desce e sobe a xereca Novinha 17, desce e sobe a xereca Vai, vai, só tá aqui a pressa Ano clube 2017, clube clube da Zafatona Desce xereca, sobe xereca, toma, toma Desce xereca, sobe xereca, toma Desce xereca, sobe xereca, toma Desce xereca, sobe xereca, toma, toma Desce xereca, sobe xereca, toma Vai, pula por cima de mim, balançando o vidrinho Vai, pula por cima de mim, só na lata, balança o vidrinho Vai, desce xereca, sobe xereca, toma Vai, desce xereca, sobe xereca, toma Desce xereca, sobe xereca, toma Vai, desce xereca, sobe xereca, toma É pra tocar no paredão, em sede de D&D Vai, só tá aqui a pressa Ano venga lá de Berambu, para aí, vai Vai, toma Desce xereca, sobe xereca, toma Onde ela passa, todo mundo fica olhando Contei conquistador, no bairro tá arrasando Quando o DJ mandar, vem pro baleiro do beco As novinha de 17, desce e sobe a xereca Novinha de 17, desce e sobe a xereca Vai, vai Só tá aqui a pressa Ano clube da 17, clube, clube da Zafantana Desce xereca, sobe xereca, toma Vai, desce xereca, sobe xereca, toma Vai, desce xereca, sobe xereca, toma Desce xereca, sobe xereca, toma Usa a 17 assim, lá não pega assim Vai, pula por cima de mim, balançando o vidrinho Vai, pula por cima de mim, sana lata, balança o vidrinho Vai, desce xereca, sobe xereca, toma 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 A toalha em 3 Lama de 17, vai, pronto Vai Lama de 17 Toma de 17 Toma Vai Toma de 17 Mais o que danado é isso, hein Vai, pronto Isso é DJ Demo Termina a produção Vai, solta Me abraça Me abraça Vai, pronto Aqui é DJ Demo, pode tocar em todos os paradones Vem comigo assim, ó Longe de 17 Vim do interior, direto pra cidade Galera, tá zona sul Aqui é sem maldade Quando toca um pizeto, pico louco de balão A mina da zona leste, vem aqui pegar visão Vem, vem da zona leste falando que é mandrake Vem, vem da zona sul falando que é mandrake Mas aqui é zona norte, nós te pega com maldade Mas aqui é zona norte, nós te pega com maldade Toma sequência de popozão Vem, vem da zona leste falando que é mandrake Vem, vem da zona sul falando que é mandrake Mas aqui é zona norte, nós te pega com maldade Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Ai, vou ficar louca de balão Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Toma sequência assim, ó Pega a visão É pra tocar no farelo Vai, pronto Isso é DJ Demo Alô, MC Zica, minha patroa, tamo junto Solta que é pressão Vem do interior, direto pra cidade Galera da zona sul, aqui é sem maldade Quando toca um pizeto, fica o louco de balão A mina da zona leste vem aqui pegar visão Vem, vem da zona leste falando que é mandrake Vem, vem da zona sul falando que é mandrake Mas aqui é zona norte, nós te pega com maldade Mas aqui é zona norte, nós te pega com maldade Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Vem, vem da zona leste falando que é mandrake Vem, vem da zona sul falando que é mandrake Mas aqui é zona norte, nós te pega com maldade Mas nós te pega com maldade Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Ai, vou ficar louca de balão Toma sequência de popozão 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 Tava com saudade da festa clandestina Chegou o final de semana e as gatinhas tá no clima Em cima do paredão ao som do tamborzão O lança pro alto Tava com saudade da festa clandestina Chegou o final de semana e os paredão já tá no clima Em cima do paredão ao som do tamborzão O lança pro alto e a xereca vai no chão O lança pro alto e a xereca vai no chão O lança pro alto e a xereca vai no chão Ao som do tamborzão eu vou subir no paredão Você joga, você joga, você joga Tava com saudade da festa clandestina Chegou final de semana e as gatinha tá no clima em cima do paredão Ao som do tamborzão O lança pro alto Tava com saudade da festa clandestina Chegou final de semana e os paredão já tá no clima Em cima do paredão Ao som do tamborzão O lança pro alto e a xereca vai no chão O lança pro alto e a xereca vai no chão O lança pro alto e a xereca vai no chão Ao som do tamborzão vou te ouvir o caratão Ao som do tamborzão eu vou subir o caratão Ao som do tamborzão eu vou subir o caratão Você joga, você joga, você joga A xereca sua Vai ser jogado Você joga, você joga Já jogou, já jogou, já jogou Xeraca vai no chão Xeraca vai no chão Xeraca vai no chão Quero me subir Segura, MC Yerote, 51 Ela quer sair comigo e não quer saber de outro Só quer me dar porque faço gostoso Vou passar o sabonete e você vai delirar Esfregando no corpinho Ela quer sair comigo e não quer saber de outro Só quer me dar porque faço gostoso Vou passar o sabonete e você vai delirar Esfregando no corpinho e depois vou empurrar Sabonete do ouro, esfoliar Ela não quer ouro, ela só quer me dar Eu quero um sexo e eu faço a delirar Eu quero um sexo, hoje vai te empurrar Sabonete do ouro, esfoliar Ela não quer ouro, ela só quer me dar Eu quero um sexo e eu faço a delirar Eu quero um sexo, hoje vai te empurrar Ela quer sair comigo e não quer saber de outro Só quer me dar porque faço gostoso Vou passar o sabonete e você vai delirar Esfregando no corpinho Ela quer sair comigo e não quer saber de outro Só quer me dar porque faço gostoso Vou passar o sabonete e você vai delirar Esfregando no corpinho e depois vou empurrar Sabonete do ouro, esfoliar Ela não quer ouro, ela só quer me dar Eu quero um sexo e eu faço a delirar Eu quero um sexo, hoje vai te empurrar Sabonete do ouro, esfoliar Ela não quer ouro, ela só quer me dar Eu quero um sexo e eu faço a delirar Eu quero um sexo, hoje vai te empurrar Ele vai te empurrar Hoje vai te empurrar Ele vai te empurrar Lundice Bias Hoje vai te empurrar e segue Jaden Lundice Bias Cheguei na vaquejada e trouxe o esquito bom encostado No siricão observando o fufoso Edson quer as coxa, vai Chama a atenção, tô viciado, investigado Vem aqui pro malvadão Eita novinha louca, me deixou esticadão Eita novinha louca, me deixou esticadão E vai jogando, jogando, jogando pro malvadão E vai jogando, vai jogando E vai jogando, jogando, jogando Jogando pro malvadão E vai jogando, jogando Essa sexta-feira rotineira é dia de FK local Tô vendo as novinha dançando Tô vendo as novinha dançando E vai jogando, jogando Jogando pro malvadão Vai jogando, jogando, jogando Jogando Mas isso é DJ DM E Vidal na voia Só tá aqui a pressa Vai pronto Vem comigo assim ó Cheguei na vaquejada E trouxe o escrito bom encostado No civicão Observando os fofosão Edson Geras Rocha vai Chama atenção Tô viciado Esticado Vem aqui pro malvadão Eita novinha louca, me deixou esticadão Eita novinha louca, me deixou esticadão E vai jogando, jogando Jogando pro malvadão E vai jogando, vai jogando E vai jogando, jogando Jogando, jogando pro malvadão E vai jogando, jogando Jogando Essa sexta-feira rotineira é dia de FK local Essa sexta-feira rotineira é dia de FK local Tô vendo as novinha dançando Ela já tá louca chapando Vai Tô vendo as novinha dançando Ela já tá louca chapando Tô vendo as novinha dançando Ela já tá louca chapando Vai Tô vendo as novinha dançando Ela já tá louca chapando E vai jogando, jogando Jogando pro malvadão Vai jogando 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 Cheguei no piseiro de sítio e bota de couro Com braço tatuado e vários cordões de ouro Perguntou pra suas amigas quem quer o pretinho cheiroso Com cara de artista e um sorriso criminoso Aquele ali eu já pensei que agora me pegou o olho Teu carinho me traz o bem e ainda me é de gostoso Me é de gostoso, me é de gostoso Desculpa minha amiga mas eu vou furar seu olho Calma bebê, não precisa discutir Calma bebê, não precisa discutir Tem um tema lá, vão ter pra você dividir Tem um tema lá, vão ter pra você dividir Então tá combinado, vamos todos a seguir Só vai ter uma mistura louca, só sequência de sentada Sequência de sentada, sequência de sentada É só na cidade, hein, e segue o GDM GDM na produção, solta aqui a pressão Que o lindo piseiro, mais do que danada é esse, hein Vai, vem comigo Eu cheguei no piseiro, te sinto, botado em couro Com braço patoado e vários cordão de olho Perguntou com suas amigas, quem quer o preto e cheiroso Com cara de artista e um sorriso criminoso Aquela linha eu já peguei, se demola e pegou de novo Teu carinho me gratou bem, ainda metem gostoso Metem gostoso, metem gostoso Desculpa minha amiga, mas eu vou furar seu olho Calma, bebê, não precisa discutir Calma, bebê, não precisa discutir Eu tenho, fala com o T, pra vocês dividir Eu tenho, fala com o T, pra vocês dividir Então tá combinado, vamos todos pra ver Vai ter uma mistura louca, só sequência de sentada Sequência de sentada, sequência de sentada Tu beijando minha amiga e eu ficando molhada Sequência de sentada, sequência de sentada Tu beijando minha amiga e eu ficando molhada Sequência de sentada, sequência de sentada Mas o que deu nada é isso, hein? GDM na produção, solta aqui a pressão Bota aí no parelhão pra correr Vai É o DM no beat, só hit, desliza, papai Você quer me dar o golpe? Isso já é passado Você tenta me iludir, neném, mas eu já tô ligado Escuta aí, bebê, esse é meu pedido Só quero a baguncinha no teu coração, bandido Você quer me dar o golpe? Isso já é passado Você tenta me iludir, neném, mas eu já tô ligado Escuta aí, bebê, esse é meu pedido Só quero a baguncinha no teu coração, bandido Ela quer dar o golpe em mim, logo eu envolvido Não quer brincar com meus sentimentos, eu nem tenho coração Vou dar uma bagunçada pra ela conhecer o vilão E na boneca dele eu vou botar E na boneca dele eu vou botar, tudão Eu vou botar, vou botar, vou botar, tudão Eu vou botar, tudão Para na frente faz a pressão Eu vou botar, tudão Eu vou botar, tudão Bota, botar, botar Para na frente, para na frente, é do que é dar um golpe em mim Logo eu envolvido, quer brincar com meus sentimentos, eu nem tenho coração Vou dar uma bagunçada pra ela conhecer o vilão E na boneca dele eu vou botar, tudão Eu vou botar, eu vou botar, tudão Para na frente faz a pressão Eu vou botar, tudão Eu vou botar, tudão Para na frente faz a pressão Diretamente, eu vou botar a pressão Isso não é do JDM Bora galera do P.O.I. Maranhão Você quer me dar o golpe? Isso já é passado Cê tenta me iludei neném, mas eu já tô ligado Escuta aí bebê, esse é o meu pedido Só quero uma baguncinha no teu coração bandido Você quer me dar o golpe? Isso já é passado Cê tenta me iludei neném, mas eu já tô ligado Escuta aí bebê, esse é o meu pedido Só quero uma baguncinha no teu coração bandido Ela quer dar um golpe em mim, logo eu envolvido Não quer brincar com meus sentimentos, eu nem tenho coração Vou dar uma bagunçada pra ela conhecer o vilão E na boneca dele eu vou botar, tudão Eu vou botar, vou botar, eu vou botar, eu vou botar, tudão Eu vou botar, tudão Para na frente faz a pressão Eu vou botar, tudão Para na frente faz a pressão Ligue na VLG, isso é DJ DJ PM na produção Vai, solta aqui a tênis Vai, pronto 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 Ligue na VLG Ligue na VLG Se convidado, uma fecha os paredes, um jatado Tem uma tatuagem no pescoço Chama essas meninas Os moleque é doido, só portando arma pesada É tudo no sigilo Vai, vai, pronto Se convidado, uma fecha os paredes, um jatado Tem uma tatuagem no pescoço Chama essas meninas Os moleque é doido, só portando arma pesada Vai, tudo no sigilo Eu não tô valendo nada Ligue na VLG Só portando arma pesada Tatuagem no pescoço Espeitinho que me agrada Vai, vai Me faz não para 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 Bota escondido Não deixar ninguém saber Se alguém desconfiar Não vou ficar mais com você Bota, bota escondido Não deixar ninguém saber Se alguém desconfiar Não vou ficar mais com você Vai, vai Me torna não para, vai pra Me torna não para Me torna não para... Fique convidado né fecha os paredos jatado Leima a tatuagem do pescoço Chama essas meninas, os moleque é doido, só portando arma pesada É tudo no sigilo, an, an, vai, vai, vai O convidado não afasta, os paredão já tá no clima Tatuagem no pescoço, chama essas meninas Os moleque é doido, só portando arma pesada Vai, tudo no sigilo, eu não tô valendo nada Cara é de bandido, só portando arma pesada Tatuagem no pescoço, sou bem que eu tinha que me agrada Vai, vai, me faz com a cara Vai, vai, me faz, não para Vai, vai, me faz, não para Vai, vai, me faz, não para Bota escondido, não deixa ninguém saber Se alguém desconfiar, não vou ficar mais com você Bota escondido, não deixa ninguém saber Se alguém desconfiar, não vou ficar mais com você Vai, vai, me faz, não para Vai, vai, me faz, não para Vai, vai, me faz, não para Vai, 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 vai Bota aí escondido Vai, show, solta aqui a caixa Diretamente é É, 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 é E o que a Bernardes não tem jeito Olha só como ela vem Vai, insere, DJ, DM Olha só como ela vem Olha só como ela tá, louca pra beber, louca pra sentar então Senta vai magrenta, em câmera lenta Desce vai pro quenta que eu vou te macetar então Olha só como ela vem, olha só como ela tá Louca pra beber, vai, louca pra sentar então Senta vai magrenta, em câmera lenta, em câmera lenta Vai, solta que é pressa Ela pede o tapa na capa e eu vou ter com pressão Então toma, toma, defensa de fogo Então toma, toma, defensa de fogo Então toma, toma, defensa de fogo Eu puxando teu cabelo, dando tapa na tua vuta Vem sentando, vem que ganha, regolando, tá maluca 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 Vem que ganha, regolando, tá maluca Mas o que danada é isso Sim, way pro DJ DR na posição Vai, soltarei a pressão E pra já do 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 E se é Vijay Dei, toma mais meu patrão Olha só como ela vem Olha Soe Como ela tá Louca pra beber Louca pra sentar Então senta vai ma venda Em câmera lenta Desce vai por venta que eu vou te mazeta Olha só como ela vem Olha só Como ela tá Louca pra beber Vai, dura pra sentar Cê tá mais magrenta, em câmera lenta, câmera lenta Ela pede o tapa na capa e eu vou ter com pressão Então toma, toma, sequência de jogador Eu puxando teu cabelo, dando tapa na tua puta Vem sentando, vem que ganha, rebolando, tá maluca 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 Vem que ganha, rebolando, tá maluca Mais o que danada é isso, hein? DJ DM na produção, vai, solta até pressão Vem sentando, vem que ganha, rebolando, tá maluca Olha o que é pedaço, meu patrão E aí, é o empresário exata, DJ DM Throw your hands in the air, lift your head up Bora tremozinho, meu patrão E aí, é o caralho E aí, é o empresário exata Ô, novinha, sapequinha, me escute, por favor Novinha, sapequinha, me escute, por favor Vou fazer um latrocínio, fazer um latrocínio Roubar seu coração e depois te matar de amor Vou roubar seu coração e depois te matar de amor Vem, pra caralho Vi do governo, f歌ilô, bê, 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 bê Vem o coração, vai, solta até A magia não entregue pra flor Vai ser, vai ser pro que salve a ro, jora um pego Vem sentando, vem, bê, bê, bê Vem o coração, vai, solta até A magia não entregue pra flor Vai ser, vai ser pro que salve a ro, jora um pego E aí, é o empresário exata DJ D é pra cá no chão, e traz a sua pressão Canta comigo, é mãozinho? Eita caralho! Eita caralho! Ô novinha, só pequinha, me escute por favor Ô novinha, só pequinha, me escute por favor Vou fazer um ladrocinho, vou fazer um ladrocinho Vou roubar seu coração, viver porque mata é de amor Vou roubar seu coração, viver porque mata é de amor Eita caralho! 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 Júriu Vico DJ Dê é uma tradução E faz a impressão E faz a impressão E faz a impressão É o impressão Vai pronto E faz a impressão